Deixa eu dar um abraço pra essa minha amiga que eu tava morrendo de saudade, gente. E aí, como é que eu tô? Tá linda. E a gente, porque eu fico toda, 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 né? Ai, que saudade, gente. Tô com saudade. A Lini passou uma temporada em viagem. Meninas, eu puxo a cadeira ou eu puxo a arara? Arara. Arara, né? Pra trás. Ai, pra trás, desculpa. Aqui a gente já sabe como vai fazer. Pronto. E a nossa modelo? Ah, deixa eu mostrar o meu vestido de hoje. É blackout. Ah, é desse lado aqui, que tem um recorte, ó. Ele tem um recorte desse lado e fica sexy também, né? É sensível. Uma leveza vinha. Uma leveza, né? Fica tão... É vestido, né? E esse ombro só com essa... E esse estilo de vestido, a Lini era um estilo que as pessoas só usavam. Ah, não, vai ter uma festa chique, eu vou colocar. Hoje em dia, não. A gente pode estar usando no dia a dia. Aí, digamos, se você vai até pra um trabalho, você pode botar, digamos, um blazer. Porque cobre esse ladinho aberto. Tá aberto, cobre o ombro só e você fica vestido. E se você puder ir num lugar, que essa altura fique ok. Ok, né? Tá vendo, gente? Acertei o look de hoje. E eu quero mandar um abraço pra tantas meninas lá da blackout, tá, gente? Tem blackout tanto no Riverside como na Nossa Senhora de Fátima. Vai lá. Masculino e feminino, Thiago. O Thiago já é lindo, né? Agora, ó, vai todo, todo ficar trabalhado aí no stylist. Ó, Thiago, vejo o sucesso, já tô dizendo. Já, já também, Paty tá aqui. Vem cá, Marina, vem. Ó, Marina já veio pra cá, porque a Marina hoje é a nossa modelo linda. Pegamos com a Marina. E ela tava falando anteriormente. E assim, a gente fez uma composição. Aposto pra lá, pra eu ficar aqui no seu ladinho. É lá da blackout. Meninos, é da blackout? É, é da blackout. Gente, é impressionante como a Aline consegue realmente mudar o look todo, viu? E aí a gente fez de uma forma, assim, que a gente pegou cores diferentes, além do preto e do azul marinho. Porque às vezes a gente tem um hábito de trabalho de usar só cor preto, azul marinho, marrom. Porque a gente, às vezes, não sabe, Aline. Por que que a gente hoje trouxe essa dica pra vocês na sexta-feira, gente? Porque, às vezes, a gente tem tudo em casa e a gente não consegue fugir do óbvio, né? E eu acho que a criatividade vai além com looks aí que você pode estar usando. Minha gente, mostrou eu aqui, ó. Eu tô aqui. É, eu tô aqui. Aqui, vai. Ó, com looks que vão poder... Aqui, seu menino. É, tô te dizendo que tudo acontece... Ao vivo é por conta disso, porque é normalidade, é a realidade, né? Minha gente do céu. A outra tá lá embaixo, a cocorada. E aí foi o que eu fiz, né? Eu montei o vestido, que é um vestido clássico, e botei uma blusa. Essa camisa, na verdade, não é nem uma blusa, é uma camisa masculina. Ah, é? É, que aí vai que você tem um irmão, um marido, um namorado, vai lá e pega a camisa dele. Pra você aprender a fazer essas mudanças, tá? E, ó, gente, o bacana da gente trazer essa pauta de hoje é dizer... Senta aí, Marina, vai. Pros meninos, é... A gente botou a Marina só pra... A gente botou ela com a sandália, o que é que fica? Fica mais informal a roupa. E aí a gente vai botar ela com outro tipo, uma sapatilha, pra você ver como o look todo se transforma apenas com uma mudança que é a parte do calçado. Que é a parte do calçado, né? Ó, essa pauta que a gente tá trazendo hoje aqui pra vocês, seus meninos, mostra aí, enquanto a menina... É, pelo amor de Deus. Ó, aqui eu tiro o sapato da menina e meu pé feio. Olha eu. Mostra eu. Que ela tá com um delineador, menina, só ela faz esse delineador. Não sei como é que consegue de manhã. Mas olha, deixa eu falar aqui pra vocês, é... Até fugiu aqui, ó, agora que eu quero dizer. Ela ficou se imaginando no espelho fazendo o delineador. Foi, foi o delineador aqui. Bom, lembrei, essa pauta que a gente tá trazendo aqui foi sugestão de telespectador, que pediu pra gente trazer sobre looks de trabalho, né? E que pudesse também se estender, né? Looks criativos que você pudesse tá usando no seu trabalho. E depois do trabalho, um happy hour, algo positivo, ou algo do tipo, né? Certo. Eu adoro a participação e interação de vocês aí de casa, vocês já sabem. Então, hoje você pode também participar e mandar sua dúvida, se você tem... Se você tem esse look aqui, dá certo eu usar de manhã? Sim, sim. Vai lá, gente. Já participa através do nosso Instagram, PGM, bom demais. E pelo 3217-2900. O pessoal ainda manda mensagem pra mim, Marina, no outro número. É 3217-2900, gente. É esse número que a gente tá aqui, que você pode mandar sua foto e a gente conversar. Tá bom? Bom, Marina trocou o sapato. Vamos lá. Aí você vê que a roupa fica mais formal, né? Bem mais formal. Dá uma formalidade, além de manter assim um A mais jovial, ela dá uma formalidade, né? Então, você tá indo pro trabalho, digamos, e quer mais formalidade, você bota um sapatinho mais fechado. Se você quer algo mais delicado, mais feminino e informal, aí você vai buscando outro tipo de acessório. A gente usou também um acessório que é pequeno, mas não é tão pequeno, né? Que ele, assim, também a ferragem dele é um pouco mais escura. O brinco. É o brinco, né? Isso que eu ia perguntar pra você. Acessórios também, para trabalhar, ele tem que ter uma característica diferente, Aline? Eu acho assim, depende muito do teu trabalho, né? Tipo, se você trabalha numa área mais criativa, que é de comunicação... E Marina dá um sorriso desse jeito. Tá tão séria, né? Tá tão séria. Tem até um bolsinho, viu Marina? Vai lá, mostra o link. Olha aí. Que linda. É da Blackout, viu gente? E aí você pode... Então, a ferragem do brinco a gente usa. Por exemplo, tem lugar que até por conta do movimento grande, você bota um brinco muito grande, você não consegue. Não consegue, né? Porque fica muito pesado o brinco, né? E aí a gente botou, assim, uma forma mais arredondada, né? Pra dar mais leveza. E a ferragem mais escura, pra não chamar tanto a atenção, né? Aí o pessoal de casa tá acompanhando a gente e diz, Ah, mas se eu quisesse ir somente com o vestido, sem a camisa por baixo. Daria super certo, né? Porque você vê que ele é um vestido, apesar dele ser sem manga, ele é um vestido, digamos assim, que não tem um decote grande. Ah, eu não posso usar decote? Pode, né? Mas eu acho, assim, que é interessante você buscar no seu trabalho conforto, né? E você tá se segurando, tá puxando a roupa, colocando no lugar porque tá dando, abrindo demais. Então, anda sempre, assim, com aqueles broxinhos de segurança. Você tem que ter em casa. Tem broxinho de segurança que vem até com a etiqueta da roupa, não tem? Tem mesmo. Tem, então salva aqueles broxinhos e guarda, porque às vezes você quer botar num localzinho, prender uma gola. Isso são truques que a gente usa, né? No nosso dia a dia. No dia a dia, né? Então dá. Eu vou levantar aqui, fazer uma coisa aqui na Marina. É isso que eu gosto mesmo. Então eu vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Porque eu acho assim, ele tem duas golas, né? A gente botou uma por cima da outra e ficou linda. Mas se ela quisesse, digamos, esconder a gola, ela poderia voltar, ó, bota a golinha toda por dentro, ó. E ficava somente com a gola. Ó, olha aí. Ficava com a gola. Minha gente, olha só que... Meu Deus do céu. Aí é outro jeito. Aí parece outro modelo. Se ela quisesse botar um cinto aqui, ó, daria, cobriria os botões e ela entraria com o cinto aqui. Não, gente, para. Eu fico impressionada. Olha o cinto da Dani aí. É, Dani, me empresta esse cinto. Deixa eu ver aqui o teu cinto. É, nós estamos tirando aqui. Gente, a Daniela é a nossa produtora, que tava de aniversário o outro. Até hoje ela veio com o cinto e aí a gente pegou o cinto dela para mostrar para vocês. Eu vou até botar pelo lado marrom para dar um contraste, tá? O dela é verde, ó, para não quebrar muito a cor aqui. Então vamos botar por esse lado aqui, tá? Digamos que o cinto fosse todo, ó, chocolate. Olha aí. Gente, já era. É, você cobre o botão, tá? Tira, aí você pode usar outro tipo de acessório. Se você quisesse usar ele, digamos, só com decote, poderia. E aí você dá aquela prendidinha assim, que ele não, você se abaixa. Se não for uma camisa, pode ser uma camiseta legal, entendeu? Ai, gente, eu meio. Que fica manga curta. E a Aline, é aquela história de eu tô usando a mesma roupa, mas não tô usando o mesmo look. Exatamente. Então as pessoas não podem ter medo de brincar. Tipo, tira uma horinha. Eu sempre falo para as minhas clientes de consultoria de imagem, tira uma horinha e faz aquela brincadeira. Pega o vestido, troca, mistura, fotografa, se olha. Porque se você não faz isso, você não tira esse receio de inovar. Você precisa. E você fica sempre naquela de tô precisando de algo. De roupa. É outra. E às vezes nem tá, tá tudo lá. E se a gente for levar em consideração, a gente só usa 30% daquilo que a gente tem no guarda-roupa. É mesmo, Aline? É. Olha só, gente. Porque imagina, você mesmo, usa tudo que tem dentro. Não, tem roupa que tu diz, meu Deus, tem mais dinheiro. Eu nem lembrava. Porque tinha. Então é um cuidado que a gente tem que ter, né? Então assim, é bom comprar roupa, mas também é maravilhoso você poder brincar com o que tem. Agora a gente vai fazer outra coisa com a Marina. Vamos lá, vamos ver. Com a Marina. Com a Marina. Eu vou aqui e volto já. Vai lá, vai lá. Ela vai lá, volta já. Bom, Aline, vamos continuar com o pessoal. Olha só, gente. Esse look é look Stefânia. O que foi que a gente fez? A mesma camisa que tava lá com a roupa, né? A gente botou com a calça comprida, deixamos essa partezinha soltinha que dá esse asinho mais informal. Gente, isso daqui é um truquezinho que eu vou explicar porque senão não ia dar tempo de mostrar pra vocês. E aí a gente deixou ela aqui por fora, tá? Um ladinho mais pra cima, outro pra baixo e dá esse ar de casualidade, né? Aline, eu queria que você falasse do linho, que é um tecido nobre e que conversa em todos os meios, né? É, e além disso é um tecido de algodão. De algodão. Que se calou, gente, ó. Que é bom, é ótimo pro nosso clima, né? Tudo bem que às vezes na hora de passar ele não fica essa coisa toda. Eu sei que às vezes a gente tem que ter essa praticidade. Mas mesmo aquela coisinha meio amassadinha, mostra conforto. Eu sou anda amassada. É, mostra acolhimento, né? Eu vi até no Instagram um dia desse, um meme dizendo assim, deviam normalizar as pessoas que iam andar amassadas. Eu também acho. Aí o que foi que a gente fez? Botamos por cima e isso aí você já viu, né? Que a gente pegou essa camisa da outra. Do outro look. Olha só o que ela tá fazendo. Ela podia também usar com essa abertinha e ficava isso aqui. Gente, vocês viram que eu usei esse look outro dia aqui no programa? Eu esqueci de trazer a foto pra gente mostrar as diversas formas que se pode usar. Eu não tinha colocado um colar, mas olha só como já fica diferente. Fica diferente, é o que que acontece. Essa blusa você vê que ela é bem vestidinha, né? Então a pessoa pode se movimentar, é fresquinha, né? Confortável. Aí, ela digamos que ela vai ter que ir pra um lugar e tem que ficar um pouquinho mais vestida, tá? Olha aí, viu? Ela dá aquela subidinha aqui bacana, né? E ela tem essa golona mesmo, assim, meio despojadona, tá? E aí já fica um outro estilo, fica um estilo mais clássico, mais ao mesmo tempo. Olha só, só que eu peguei em outra tonalidade, que foi o cereja. Olha aí, ficou maravilhoso. Eu coloquei, não coloquei o colar e coloquei um brinco. Um brinco, ficou lindo. E aí, ó, meninos, deixa eu mostrar pra vocês, ó, aqui, ó, vocês estão vendo? É o mesmo look que a Marina tava usando e a sandália que eu também não coloquei, uma rasteira, coloquei um salto e a gente vê a diversidade. Exatamente, aí quer dizer, com o salto mais alto, você passa aquela aparência mais de elegância, né? Porque você cresce um pouco, alonga mais um pouco, né? Mas mesmo assim, a sapatilha dá esse arrumado, clássico, elegante, né? Eu, se eu pudesse, eu só andar de sapatilha, porque eu morro de preguiça de andar no salto. E é confortável também, né? E é confortável. E olha só, vai agora, tirou o... Tá aqui no programa, você vai pro outro emprego, Stefânia. Coloca o... O casaco, o blazer, né? Esse tipo, o bolero, que ele é um pouquinho mais curto, né? Que você vê que ele não é longão. Mas a gente deixou essa parte aqui também de trás solta, tá? E aí eu vou mostrar também pra vocês, porque ele sendo uma cor só, a roupa, tanto embaixo como em cima, ele alonga a pessoa. Alonga, né? É, às vezes quando você usa uma cor que tem muito contraste em cima ou embaixo, você fica com a proporção de cor aqui, um bloco de cor, digamos, em cima e embaixo, né? Então assim, se você quer parecer assim mais elegante, mais alongada, mais coluna... O monocromático. O monocromático é show, tá? Gente, eu adoro as dicas pra vocês aí de casa. Segunda-feira eu já quero ver vocês aí aplicando no trabalho. As dicas, ah, Stefânia, mas eu não tenho uma camisa. Ah, Stefânia, mas eu não... Mas você tem um montão de roupa aí na sua casa. E é brincar, viu, Stefânia? É pegar uma horinha pra isso. Fazer... Gente, domingo. Tipo, domingo é o dia pra você realmente fazer isso. É, aquele quatro horas da tarde acordou e tá meio sem fazer nada. Vai lá, vai lá, olha os looks, renovar aí o que você acha que já não serve mais. E eu ainda vou fazer uma coisa aqui. Olha só. Esse daqui é meio assim, meio bata, assim, meio solto, uma túnica, né? Mas aí você vê que tem essa aberturazinha na lateral, né? Que fica ótimo. Aí vamos para o cinto de Dani, que foi o estático, né? Olha aí. Olha só, é daí. Aí o que a gente faria? A gente tiraria... Os colares. O colar, porque senão ficaria cinto... Aham. Vou pedir ajuda. Deixa eu tirar aqui o colar pra mostrar pro pessoal de casa realmente. É bem apertadinho. É bem apertadinho, mas consegui. Conseguiu. Pronto, ó. Eu vou pedir bem aqui... Minha, dá bem aqui pra gente fazer uma coisa. Bota bem aqui assim. Gente, a gente tem que aprender a brincar. Aqui é um colar, mas ele pode vir, enrola bem aqui assim. Como uma pulseira. Como uma pulseira. Deixa eu colocar. Pronto. Vou dar um nozinho aqui atrás. Aline, sabe outra coisa que eu ia perguntar pra você? A respeito da cor da joia que a gente tá usando. Dourada, prateada, como que a gente pode estar incrementando ela no nosso dia a dia? Olha, eu acho assim, que você tem que usar... Geralmente tem gente... Olha aí como ficou. É o colar, mas virou uma pulseira, né? Pronto. Ó, ela continua com o brinco, o mesmo brinco, mas virou uma pulseira. O brinco coringa. Exatamente. Eu quero tudo. Então, você tem que aprender a usar. Não é porque você comprou daquela forma pro... Ah, é colar, só é colar. Não. Quem diz? Colar pode virar pulseira, que pode virar uma peça de cabelo, você prende com o branco. Pode virar um cinto. Pode virar um cinto. É brincar, né? E se transforma. E você também tem que aprender e tem aplicativos que você abre e você vai vendo os looks, né? E a gente chama isso de truque de styling, né? Truque de styling. É, que é você pegando as coisas e transformando, usando, colocando num lugar assim que fica adequado e vai pontuando. Gente, eu super amei, super curti, eu tenho certeza que você aí de casa também, você que mandou a nossa sugestão de pauta, já pode fazer aí essa dica pra começar a sua semana na próxima segunda-feira, fazendo essa revisão no guarda-roupa, né, Aline? Gente, coloca o Instagram da Aline, por favor. Aline Solta Consultoria. Eu sempre falo que a Aline, a gente tem fone antes da Aline e depois da Aline, né? As meninas é que sempre pensam, nossa, Stefania, tu tá diferente. Eu disse, foi a Aline. Passa a usar mais cor, coisa que antes eu não usava. E assim, a consultoria é isso, né? Ela tem que passar pra você, a consultoria de imagem, ela não pode ser um grito, né? Ela, a pessoa tem que perceber você como se fosse um sussurro, né? Ah, é, devagarinho. A pessoa olha, sabe que tem alguma coisa, mas não é aquela coisa, né? É, gostei, gente. É, não é grito, tá? Tiago, você, quando você vai... O Tiago levou um sussurro. Quando é que você vai fazer, Tiago? Tiago já tem todo um stylist, né, Aline? Ele já tem todo um ano. Ele tem um parceirista também, viu? Olha aí. O Tiago, ele já tem todo um ano, uma pegada bem jovial, né? Pro meio que ele realmente tá se propondo a estar. Então, assim, ele pode começar a usar, tipo, tem camisas, né? Essas camisas manga curta, né? Que você, assim, é um rapaz longo, que eu tô assim, não lhe vi em pé, mas você é longo pela altura que você passa da cadeira, né? Então, você pode ir pra camisa um pouquinho mais slim, porque você tem corpo, né? Porque num show, você também tem que dar aquela sedução pro público, né? Então, você... É, mas você pode usar. Aline, você sabe que eu sempre amo receber você aqui. Eu é que agradeço. Porque o programa é... Gente, é animado, viu? É felicidade, é energia pura, né, Tiago? É, mas você sabe que eu sempre amo receber você aqui.